Primeiro, a assinatura. A assinatura, para quem está pegando aí do básico, uma rede social, toda postagem tem a parte do vídeo ou da foto e embaixo tem a parte da nossa mensagem, a mensagem que a gente quer passar, que seria o corpo da mensagem, né? Onde você escreve ali todas as informações, as explicações, onde você conversa com a sua cliente. No final de toda essa conversa, de toda essa explicação, você vai colocar uma assinatura, que são as informações que vão em todas as postagens, todas, independente do que você vai estar falando, independente da imagem que vai estar em cima, no final da sua mensagem, da postagem, vai ter essa assinatura. E essa assinatura é muito importante porque é onde você passa as suas informações, tá? Então, ali vai conter o seu nome ou o nome do seu ateliê, você vai colocar o WhatsApp, você pode colocar em forma de número ou em forma de link. Quando é no Facebook, o link, ele é clicável. Então, se a cliente for lá no link que você divulgou e ela clicar, ela vai direto para o seu WhatsApp. Já no Instagram, não é um link clicável. Então, eu sugiro que vocês coloquem o link na bio. Então, você vai colocar o seu nome ou o nome do seu ateliê, o número do seu WhatsApp ou o link. Você vai colocar os dias de funcionamento. O endereço físico é opcional, tá? E se você tiver uma loja online, uma URL, um endereço, você coloca lá também, nessa assinatura. Então, você vai fazer esse texto de informações, você vai salvar em algum lugar e você vai usar em todas as suas postagens, tá? Mesmo que você não coloque nada escrito. Sei lá, você colocou uma foto de um momento pessoal seu. Você acha que não precisa colocar a assinatura? Precisa. Nem que seja só o seu rostinho. Você postou o seu rosto dando bom dia e não quer escrever nada. Embaixo, lá vai a sua assinatura, tá? Com todas as suas informações.